Olá amigos do canal, eu estou com uma pescaria aqui de piau, amigos do canal, capote aí na pescaria aí, para pegar uns piauzinhos aí, vou mostrar bem pertinho agora. Quer minhoca, quer minhoca grande ou minhoca pequena, capote, para que tu goste mais, vou pegar uns piauzinhos aqui, a minha finheira só tem um metro e meio, a minha michela hoje, capote aí está pescando aí, tem um zé aqui, o zé portão só de boa aí, mas aqui é pão direto, vai dar certo, então fecho aqui, vamos esperar sair mais, eita minha, carazinha aí, para a conta né, abrindo o canal, não esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal, mostrando aqui essa pescaria aqui de piauzinhos, vou tentar pegar um aqui para mostrar aqui a vocês, vocês que é, esse piauzinhos aqui são top, ó, quase, por pouco agora, mostro a cara, opa, agora o bichinho veio, vamos ver, está no piauzinhos aqui, ó galera, carazinho preto aqui, tamanho bem bacana aí, vou tentar pegar outro aqui, estou iscando aqui com minhoca né, a isca mais top das top que tem, vou tentar pegar outra aqui, essa é isso que não pode faltar na pescaria né, a isca dá para todo tipo, vamos lá, está a isca de rei com a minhoca, vamos lá de novo tentar pegar mais um né, aqui está por pouco hein, quase, quase, aqui está um pouquinho, se perda esse peixe hein, se perdi ó, o tempo da fisgada, obrigatou demais esse peixe hein, rapaz, ele está me dando cacera, comem a isca mais uma vez, o peixe comeu aqui a isca, vou tentar pegar essa lá, vou apertar um pouco a rede, vamos lá atrás, comem o canal, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, Tchau.